Quando o Jorge Magidal disse na coletiva de imprensa após UFC 272 que independente de terem lutado, se visse Kobe Covington na rua, eles sairiam no braço de novo, ninguém levou muito a sério. Porque soou apenas como aquele papo padrão de um mal perdedor. A vida segue em frente, o foco muda e vamos combinar, os caras encheram o bolso com a rivalidade. Mas não só rolou agressão fora do octógono, como o encontro não foi casual, por acaso. Ontem à noite, o Magidal foi atrás do Covington num restaurante em Miami, chamado Papi Steak. Resultado, dois socos desferidos por trás contra a vítima, o Covington, um dente quebrado e um pulso lacerado. Magidal, que estava usando capuz e máscara, imediatamente deixou o estabelecimento. Mas foi reconhecido porque enquanto socava, dizia, abre aspas, você não deveria ter falado sobre os meus filhos. Na real, como notou o Nate Diaz, Magidal se caguetou horas depois. Postando um vídeo no Twitter e marcando Covington, abre aspas. Quando você fala tanta merda, você precisa se garantir. É assim que as coisas são feitas na minha cidade. Até o momento, nenhum vídeo com a cena apareceu na internet. A TMZ só divulgou o Covington conversando com os policiais acionados pelo restaurante. Nessa conversa com as autoridades, o Ressler diz, abre aspas, Ele começou a socar, tentando me acertar e eu corri. Como ele sabia que eu estava aqui? Aí começa a teoria da conspiração, porque o Covington estava no restaurante com os Nelk Boys, grupo de youtubers canadenses que fazem pegadinhas e tem um dos podcasts de maior audiência dos Estados Unidos. Será que eles não informaram mais Vidal na encolha para gravar a cena e mostrar tudo com exclusividade? De novo, até agora nada apareceu. O drama então passa a ser o seguinte, Magidal pode ser preso a qualquer momento se Covington cooperar com a polícia e resolver prestar queixas. Aí começa aquele dilema do lutador, brabo, macho. Ele vai prestar queixa por ter tomado um soco depois do tanto que provocou? E como ficaria a imagem dele no meio? O Leon Edwards, por exemplo, não prestou queixas contra o Magidal quando o mesmo socou nos bastidores do UFC Londres em 2019. Assim, dá para entender facilmente qual que era uma das narrativas. Do cara que sentiu que precisava defender a honra da mulher, da ex-mulher e dos filhos após meses e meses de insultos. Esse cara, claro, que está com o ego ferido após a derrota. E ao mesmo tempo, ele apelou, foi covarde, precisou acertar de surpresa um inimigo que não conseguiu machucar em 25 minutos de luta. Eu gosto da filosofia do John Donahue, faixa preta de jiu-jitsu do Renzo Gracie e um dos principais professores da modalidade. Quando perguntado se ele aprova um ou outro comportamento do pupilo Gordon Ryan, a resposta geralmente é algo do tipo, abre aspas. Sou professor de jiu-jitsu dele e não de moral ou ética, porque eu mesmo não sou exemplo nenhum de moral ou ética. Então não quero posar de juiz aqui no canal, mas é óbvio que quando o Magidal tira a questão do ambiente controlado do UFC e leva para a violência das ruas, ele assume um risco e provavelmente vai pagar por isso na esfera legal. O Covington pode meter várias coisas do tipo, tipo perseguição, ameaça de morte, que está paranoico, etc, etc. Ao mesmo tempo, a situação não deixa de ser uma forma do Covington ser responsabilizado por tudo que diz. Sim, concordo que palavras ao vento e socos por trás não têm e nem deveriam ter o mesmo peso. O erro do Magidal é maior. Mas sem aquelas palavras, as coisas também não teriam escalado dessa forma. E o mundo não é isonômico. Pessoas diferentes reagem a estímulos diferentes. Só quero expressar aqui a minha preocupação com a normalização desse tipo de situação, porque virou algo maneiro, legal, a cobrada, o apavoro, a perda de controle. Por que isso? Porque, claro, engaja, vende, gera notícia, cria reputação, vira exemplo de coragem, olha só. O problema é que briga de rua e o que vemos no Ultimate, em ambiente altamente controlado, são coisas completamente diferentes. E a realidade da violência é feia, sombria, não há glamour, possibilidade de previsão ou revanche. Sim, na maioria dos casos termina em bate-boca, escoriação e pequenos danos. Mas já vi gente ficando cega, paralisada e morrendo. E só a forma como a pessoa cai e bate a cabeça no chão pode mudar tudo. Não tem juiz. Quem tá levando a melhor sabe a hora de parar, vai parar, e se envolver mais pessoas, e se virar covardia. E se quem tá levando a pior, com medo de morrer, passa a mão numa faca ou numa garrafa quebrada e crava no outro. Isso tudo já vira um misto de aleatoriedade e maldade que não tem nada a ver com o esporte, a disputa atlética que eu gosto. Concordo, inclusive, com o ponto de vista do campeão Camaro Usman, abre aspas. Não é assim que devemos nos conduzir nessa casa. A coisa piora quando empresas estimulam esse tipo de comportamento, usando ataque com carrinho de mão e tretas em hotéis em vídeos promocionais. E é o seguinte, enquanto garrafas d'água e álcool em gel voam, e um cara que ninguém gosta tem o dente quebrado, a maioria ainda acha legal, engraçado. Aí o dia em que algo pior acontecer, esses mesmos vão repudiar e se perguntar como chegamos nesse ponto. Foi assim, de xingamento em xingamento, soco em soco. Mas, claro, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. Não tô querendo relativizar, acho, inclusive, que tá todo mundo errado. O meu principal ponto é não vangloriar, não romantizar esse tipo de ação que acho que pode ficar cada vez mais perigoso. Mas quero saber a opinião de vocês sobre esse caso, é só comentar aqui embaixo. Se puder deixar o joinha, ajuda bastante o sexto round. Se quiser nos ajudar ainda mais e concorrer a cinco camisas todos os meses, ter acesso a material exclusivo, a live dos membros, aos vídeos que eu faço sobre os bastidores do canal, é só clicar no botão azul Seja Membro aqui embaixo. E não percam também a minha resenha de ontem à noite, em que eu falei sobre Charles Dubronx virando striker. Muito confiante em pé, dizendo que não tá tão preocupado em ter que quedar Justin Gaeth, e como eu acho isso preocupante, é só clicar no link aqui do lado. Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre, e até a próxima.